Mais uma música nova, essa aqui é pra apaixonar Tô procurando um jeito de dizer te amo Outra maneira pra me declarar Sair dessas palavras do cotidiano Mas juro tá difícil encontrar Tô procurando um jeito de dizer Outra maneira pra me declarar Sair dessas palavras do cotidiano Mas juro tá difícil encontrar Porque todas as palavras que existem no amor Alguém já usou, já falou Pra quem ama, mas eu Tô procurando algo inédito pra te dar Não quero provar Teu amor só na cama Vou buscar na lua, no brilho das estrelas Uma inspiração pra mim declarar pra você Vou buscar nas frases, nos mais lindos livros As palavras mais bonitas, só pra te dizer Vou buscar na lua, no brilho das estrelas Uma inspiração pra mim declarar pra você Vou buscar nas frases, nos mais lindos livros As palavras mais bonitas, só pra te dizer Tô procurando um jeito de dizer Te amo, outra maneira pra me declarar Sair dessas palavras do cotidiano Mas juro tá difícil encontrar Tô procurando um jeito de dizer Te amo, outra maneira pra me declarar Sair dessas palavras do cotidiano Mas juro tá difícil encontrar Porque todas as palavras que existem no amor Alguém já usou, já falou, já quem ama Mas eu tô procurando o alfinesto pra te dar Não quero provar Teu amor só na cama Vou buscar na lua, no brilho das estrelas Uma inspiração pra mim declarar pra você Vou buscar nas frases, nos mais lindos livros As palavras mais bonitas, só pra te dizer Vou buscar na lua, no brilho das estrelas Uma inspiração pra mim declarar pra você Vou buscar nas frases, nos mais lindos livros As palavras mais bonitas, só pra te dizer Só pra te dizer Línguas já Tô procurando um jeito de dizer Te amo, outra maneira pra me declarar Sair dessas palavras do cotidiano Mas juro tá difícil encontrar Porque todas as palavras que existem no amor Alguém já usou, já falou, já falou pra quem ama Mas eu tô procurando o alfinesto pra te dar Não quero provar Meu amor só na cama Vou buscar na lua, no brilho das estrelas Uma inspiração pra mim declarar pra você Vou buscar nas frases, nos mais lindos livros As palavras mais bonitas, só pra te dizer Vou buscar na lua, no brilho das estrelas Uma inspiração pra mim declarar pra você Vou buscar nas frases, nos mais lindos livros As palavras mais bonitas, só pra te dizer Só pra te dizer Ai, que eu não amo você